O IBGE divulgou hoje mais dados do Censo 2022. Os números revelam que o saneamento básico ainda é uma questão que precisa ser resolvida no país, já que a cobertura da rede de esgoto sofre com as diferenças regionais. Os números revelam avanços, mas as desigualdades regionais ainda persistem quando o assunto é saneamento básico no Brasil. A coleta de esgoto por rede pública na região sudeste, por exemplo, chega a 86,2% dos domicílios. Na região norte, há 22,8%. O estado de São Paulo apresenta a melhor situação, com 90,8%, e o Amapá, a pior, com apenas 11%. Em 2022, 62,5% da população brasileira estava conectada à coleta de esgoto. Em 2000, 44,4%. Em 2010, esse índice era de 52,8%. Em 2022, juntando as fossas sépticas e a rede coletora, o percentual chega a 75,7%. Cerca de 49 milhões de pessoas ainda vivem com coleta de esgoto em situação precária, como buracos ou despejo em córregos ou rios. A presença da rede de esgoto está relacionada ao tamanho, às classes de tamanho da população de município. Então, a tendência é que municípios maiores, com população, por exemplo, acima de 500 mil habitantes, tenham uma presença mais elevada da rede de esgoto. E municípios menores têm uma restrição bem maior. No país, cerca de 98% da população habitava domicílios, com pelo menos um banheiro exclusivo. 1 milhão e 200 mil pessoas ainda vivem em residências onde não há banheiro, sanitários ou buracos para dejeções. Isso equivale a 0,6% da população. 82,9% da população recebe água pela rede geral de distribuição. Isso representa 167 milhões e meio de pessoas com água tratada. 9% têm acesso à água por poço profundo ou artesiano. O estado de São Paulo apresenta a melhor situação, com 96% dos domicílios conectados à rede geral de distribuição. Pará, Rondônia e Amapá apresentam a pior situação, com menos de 50%. E há casos ainda que precisam de carro, pipa e açudes. É a realidade de 3,5% da população da região nordeste. A coleta de lixo chegou a 91% da população em 2022. Mas para 9%, os destinos são variados. O lixo é queimado ou jogado diretamente em terrenos baldios. Outro dado, apresentado pelo Censo 2022, revela que 8 a cada 10 pessoas moravam em casas. A proporção de moradores em apartamentos cresceu e chegou a 12,5% da população. A maioria da população, cerca de 85%, morava em casa. 59 milhões de casas estavam ocupadas, com 171 milhões de pessoas morando nelas. O município de Santos, São Paulo, São Caetano do Sul em São Paulo também, e Balneário Camboriú em Santa Catarina, é que se verificou a predominância do tipo apartamento. Eles são exceções nacionais e têm certas características peculiares. Então, se a gente analisa, por exemplo, o município de São Caetano do Sul, ele é um município de área relativamente pequena. É uma população de porte médio que está muito inserido na região metropolitana de São Paulo. Então, é um município que, pela formação da região metropolitana de São Paulo, está bastante próximo ao centro de São Paulo e acaba sendo semelhante a áreas do centro expandido de São Paulo.